Fazer um campeonato esportivo sobre as ondas do mar pode parecer inusitado. Agora, imagina praticar nas ondas de um rio. Olha lá, olha. É a Lamonir, tá dando surf. Surfistas se reuniram para um torneio no Rio 12. Quem disse que nós não temos mar? Aí, olha. O evento contou com praticantes do surf de três estados. Olha, balança aí. Foi no ano de 2001 que aconteceu o primeiro campeonato da modalidade em Governador Valadares. O evento foi interrompido por oito anos e retornou em 2009. Até 2018, a competição era realizada apenas em praias cariocas e paulistas. Para alguns, trocar as ondas do mar pelas ondas do rio é um desafio. Apesar de a gente ser mineiro, morar em Juiz de Fora, a gente surfa muito no rio, Ubatuba, sempre onda de mar. Isso aqui, para a gente, é uma total novidade. A sensação é só estando em cima da prancha, lá dentro da onda mesmo, para entender o que é. Arrepiado, com o coração batendo forte, porque o trem é adrenalizante. Antes de entrar nas águas do Rio Doce, os surfistas ajeitavam as pranchas, passavam para a fina e alguns se aqueceram andando de skate no terraço do prédio. Já as margens do rio, alguns preparavam os caiaques e remos para atravessar. A maior cidade do leste mineiro sediou mais um campeonato de surf. É um trabalho que a gente veio executando há mais de 10 anos, né, e vendo as diversas possibilidades para poder realizar isso. Que é organizar e reunir um bando de surfistas, um cardume de surfistas mineiros, né, que surfam no mar. Mas que hoje, eles vieram surfar dentro de Minas Gerais e aqui em Governador Valadares. O sol colaborou. Cada onda do principal pico de surf do Rio Doce tem uma característica. Alguns surfistas até tentaram ficar em pé em cima da prancha. Questão de segundos. Quem surfou disse que foi uma adrenalina e tanto. É um som totalmente diferente de surf do mar, né. Aqui você tem que esquecer o surf do mar e começar a aprender do zero. Adrenalina pura, o coração está acelerado até agora. Ainda não consegui ficar em pé na onda, mas na próxima eu vou conseguir. Esse é o foco, né, eu consegui ficar em pé uns 3, 4 segundos, mas agora a ideia é pouco a pouco pegar na linha da onda e surfar, divertir aí. A gente tem que controlar muita respiração ali na hora para conseguir desenvolver. Mas para mim é muito legal poder participar disso, né. Ser mineiro, participar de um evento de surf em Minas, no Rio Doce ainda, muito legal. De acordo com a história, a prática de deslizar sobre as ondas já era conhecida na Polinésia, que é um conjunto de ilhas no Oceano Pacífico. Mas há relatos que dizem que o esporte começou no Havaí pelo rei Polinésio Taíto. Mas há histórias que ainda indicam que antes mesmo dos havaianos, os povos peruanos já utilizavam uma espécie de prancha para surfar. Paulo Guido, ou simplesmente Paulinho, mostrado no início da reportagem, é um surfista de primeira viagem. Desde a década de 80, tem contato com as águas do Rio Doce. Em 2018, foi vencedor do último campeonato mineiro de surf. Isso é legal, eu poder surfar e poder compartilhar tudo que a gente tem aqui e ensinar a galera que está vindo de fora a aprender a entrar nas ondas, surfar e sair das ondas com segurança. E fazer isso várias vezes durante o dia. E esse aí é bom, você viu o tantão? Põe de novo aí, diretor, o tantão que ele ficou aí em pé em cima da prancha lá. Olha lá, Lamoniê. Nessa hora não. Olha que ele está marcando lá com um aparelhinho lá. O homem ficou ali, eu contei aqui, deu mais de minuto. Olha lá, o homem é bom mesmo. Aí conhece, hein? Meu sonho é colocar o jarão numa prancha e o DS na outra no próximo campeonato lá, Lamoniê. E eu lá de cima, depiturando, só olhando pra ver o que que vai dar. E com a rede lá em Tomiritinga pra esperar eles. Aí, ó, aplausos, parabéns à produção. Pauta sensacional. Sensacional. Eu amo quando tem esportes especializados aqui no quadro. Pra que a turma acha que esporte é só futebol. Esporte tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa que acontece em Valadares, né? É, é. A turma, você que organiza eventos aí, essas coisas aí, coisa curiosa aí, chama a gente aí. A gente vai lá, filma, mostra aqui pra turma ver. Eu não tenho coragem não, mas quem tem coragem de subir na prancha aí, fica à vontade. O próximo eu vou lá assistir. Mas lá de cima, lá do parque... É, tem que ter coragem moral, né, Cunha? Não é só coragem não, é. Coragem moral, eu vou lá assistir lá do parque municipal, viu? É, o DS, meu sonho, eu sei o Jarão. Cada um numa prancha. Alô, Jarão!